Música Fala aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou ensinar 5 comandinhos bem básicos para você utilizar no dia a dia Eu vejo que tem bastante gente aí que tem algumas dificuldades para guardar esses comandos E hoje eu vou trazer aqui para vocês como fazer Os comandos são de selecionar tudo, copiar, colar, recortar e desfazer Então se você está precisando dessa ajuda, esse vídeo aqui é para você Então bora lá Música Bom meus queridos, aqui eu vou colocar uma hipótese Como vocês podem estar vendo aqui na tela De local A e local B Então pode ser um pendrive para o seu computador E um pendrive para outro pendrive De um HD externo para uma outra HD externa Tanto faz, o método é o mesmo Então eu vou abrir aqui local A Bonitinho Local B Então vocês estão vendo aí que Tanto no local A No local B, perdão Quanto no local A Tem um arquivinho já, certo? Então é para ficar mais fácil a demonstração Só vou redimensionar aqui para ficar mais fácil Opa, pega aqui Isso Então, deixa eu redimensionar aqui também Só para ficar mais fácil Vocês não precisam fazer isso Na hora de fazer a operação, tá? O primeiro comando que eu vou estar ensinando é o CTRL A Ele vai fazer o que? Então aqui nesse local Eu vou dar o CTRL mais A Você vai apertar junto E ó Ele vai selecionar o arquivo Então pode ser música, documento de texto, planilha, foto, vídeo Enfim, pode ser o documento que você quiser Ok? Aí você vai copiar esse documento, certo? Então você vai pressionar junto CTRL C, certo? Aí você vai no local que você quer colar, né? Que você quer jogar esse arquivo Como a gente costuma falar Então você vem aqui no local B Dá um clique, certo? E vai CTRL V Que é de colar Tá vendo? O arquivinho veio para cá, certo? Agora eu vou mostrar como que se faz Se você quer tirar um arquivo de um lugar E pôr no outro, certo? Então aqui eu vou criar um outro arquivo Certo? Não precisa ter nada Então vamos pôr lá Arquivo A1 Só para ficar de exemplo, certo? Então você vem aqui Você seleciona com um clique, certo? Aí você quer recortar esse arquivo, certo? Então você vai dar CTRL X Tudo junto, certo? Aí aqui no local que você quer jogar ele Aí você vai usar o comando de colar Que é o quê? CTRL V Ó, ele saiu daqui e veio para cá, certo? Super simples os comandos, correto? Se você não soube É só voltar Agora vamos supor Que você fez essa operação Aí você quer escrever algo Escrever algo Então você abre aqui o arquivo, certo? Aí você começa a escrever um monte de coisa Aí você erra Aí você erra Ou você não era para escrever aqui Tem um comando que você dá dentro do arquivo Que é desfazer, né? Você pode tanto clicar na setinha que é para voltar Isso daí é para qualquer sistema operacional Ou se você clicar com o CTRL e o Z Aí você pressiona o CTRL primeiro, certo? Que é a teclinha que está escrita CTRL, certo? Você pressiona ela e vai apertando a letra Z Pronto, ó Você desfez aquela operação, certo? Aí você pode vir aqui e fechar, certo? Aí por exemplo Vem aqui, ó CTRL Z Pronto Você desfez a colagem, né? Você passou do A1 para cá Você quer desfazer Você dá um CTRL Z E ele desfaz a sua operação Tá certo, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Clica aqui no botãozinho de gostei Isso ajuda muito Se inscreva no canal Que é importante para ajudar na divulgação Correto? E espalha nas suas redes sociais Eu deixo sempre o link aqui na descrição Para você só copiar E já jogar no seu WhatsApp Facebook Aonde você quiser Tá ok? Espero que tenham gostado Até a próxima E tchau!